E aí Pegadinha do malandro Chega aí, vou falar contigo aqui, ó Bebeu, ó Chega aí, vou falar contigo aqui, ó Bebeu, ó Chega aqui, chega aqui, ó Bebeu, ó Bebeu, ó Bebeu? Tá que cista, hein Chega aqui, ó O policial tá te chamando ali Deixa atenção aí Isso, ó Eu só vou fazer duas perguntas, ó O senhor ingeriu bebida alcoólica? Que forma alguma, galera O senhor vai querer fazer o teste? Vou fazer Vai fazer o... Ih, ó A delegacia, filho Que maluca, ó Aí, quem foi que abordou isso? Como é que eu posso beber desse jeito? Como é que eu posso beber desse jeito? Como é que eu posso beber desse jeito? Eu percebi Como é que eu estou... O senhor está comendo esse cheiro? Tem cheiro? É... É menucca! Nunca cobrou quem não vou dar... É menucca! No... Não, não... Não É... Não... Não... É... Não... Não...